A Prefeitura de Manicoré não para! O Prefeito Municipal de Manicoré, Lúcio Flávio do Rosário, acompanhado do Vice-Prefeito Paulo Sérgio, do Secretário Municipal de Saúde e Uri Lelo Reis, acompanharam a chegada de 6 ambulâncias, do total de 16 construídas com recursos da Prefeitura. É um recurso totalmente do município de Manicoré. Foi o Prefeito de Manicoré, o Lúcio Flávio, que conseguiu otimizar esse recurso. São 16 ambulâncias que foram comprados com recursos do município. As ambulâncias têm como finalidades atender a saúde e a atenção básica do município na zona rural. É um instrumento que vai malhar toda a situação de saúde e de atenção básica na comunidade rural do município de Manicoré. Com transporte na remoção de pacientes que mais precisarão de atendimento de urgência para a sede do município. Essas ambulâncias irão atender as comunidades polos ou distritos em casos específicos de socorro aos doentes, aqueles que forem acometidos de alguma enfermidade e que precisam de um socorro urgente, possibilitando assim também um tratamento emergente ou urgente àqueles que necessitarem. Nós estamos trabalhando para melhorar ainda mais a atenção de saúde do nosso povo, tanto na cidade quanto no interior. E essas ambulâncias vão nos ajudar consideravelmente nessa assistência aos nossos ribeirinhos. As seis ambulâncias que acabaram de chegar, de acordo com o prefeito Lúcio Flávio, serão destinadas para os distritos de Cachoeirinha, região do Uruá, Verdum, Rio Acará, Capanangrande e Capananzinho. Restam chegar ainda um total de mais dez ambulâncias que estão em fase de conclusão em Manaus. Então, essas são dezesseis ambulâncias, estamos recebendo seis, já têm denominações para as comunidades polos que irão ser contempladas para que possam estar tendo uma saúde melhor, com menos dificuldade, e ter um atendimento direto já na Secretaria de Saúde. Isso faz parte de um projeto que vai contemplar toda a cidade de Manicoré, mas não deixar descoberta nossas áreas ribeirinhas, que a gente sabe que são os irmãos nossos, que precisam de uma atenção melhor. E esse é o trabalho que a gente está fazendo. A medida visa proporcionar uma saúde de qualidade aos nossos ribeirinhos, onde os mesmos também merecem uma atenção especial no que se refere aos atendimentos na saúde da zona rural. Quero aqui parabenizar e agradecer a população da zona rural por ter paciência de ter aguardado, ter esperado que a gente pudesse adquirir esses benefícios para chegar até a zona rural e serem contemplados com esses benefícios que irão, de certa forma, ajudar e muito na saúde do povo do interior. Prefeitura de Manicoré, gerando oportunidades.